Ah, Grand Chase vai voltar, cara. Eu me lembro muito bem da tristeza em ver esse jogo morrer em 2015. Desde então eu e meus amigos me viemos pro LoL, a gente ainda jogava GC Pirata, né, afins. Porém agora, seis anos depois, a COG me lança o jogo clássico de novo na Steam. E eu me vejo obrigado a fazer pelo menos um vídeo sobre esse jogo maravilhoso. O beta abriu no dia 14 e o jogo vai ser lançado mês que vem, em agosto. E eu tô aqui pra trazer pra vocês a história mais resumida possível de todos os personagens do jogo. Até porque esse jogo tem 20 personagens jogáveis, então se fosse a história completa, o vídeo ia ter 40 minutos. Pra que você escolha o personagem com qual você mais se identifica. Isso porque nesse jogo é muito comum você escolher um personagem mais pela história e personalidade dele do que pelo gameplay. Principalmente pela dublagem, já que aqui no Brasil a dublagem desse jogo é sensacional. E por isso que eu vou estar falando dela aqui também. Lembrando que quando eu for citar dublador, eu vou dar mais referência à cultura nerd barra otaku. Primeiro porque Grand Chase é um jogo com gráficos de anime. E segundo porque os dubladores são muito mais conhecidos nesse meio. Me prove o contrário. E sabe outra coisa que é muito bom conhecer? O seu potencial oculto de dar like nesse vídeo e se inscrever no canal pra ajudar esse criador a criar mais conteúdo. E também, se lembrar de algum outro personagem que esses dubladores fizeram e que não apareceu no vídeo, deixa um comentário. Enfim, vídeo de história, pega um cafezinho e vem comigo. Eu sou o Gabriel, esse é o seu cantinho do exploit. E bora lá. Começando pela personagem principal do jogo, a Elisys. Ela é uma guerreira de gênio difícil, treinada desde pequena pra ser uma guerreira. E também é herdeira do seu pai como líder dos Cavaleiros Vermelhos de Kanaban. Porém, ela abandonou o posto de líder pra se juntar a Grand Chase, que é o grupo formado pelos personagens do jogo, basicamente. E a Elisys tem um temperamento bem agressivo. Na maioria das vezes, ela resolve as coisas na base da porrada e ela é a guerreirona do grupo, usando sempre de armas corpo a corpo. E aqui no Brasil, a personagem recebeu a voz da Samira Fernandes, muito conhecida por dublar personagens como a Kurenai e Naruto, a Teya de Yu-Gi-Oh! E a Nami de One Piece na dublagem da 4Kids, que eu quero esquecer por sinal. A próxima é a Armie, a maguinha do jogo. A Armie, desde que nasceu, já possuía um grande poder mágico. E por meio desses poderes, os pais dela abandonaram na porta da academia de magia violeta de cerdinho. Com isso, ela acabou sendo adotada pelo diretor da academia, que é dito como um avô adotivo dela em vez de ser pai, porque sim. E ela é inocente e infantil, sendo impulsiva e com espírito forte. Ela é muito poderosa, sempre estudando artes mágicas e estando em busca de mais conhecimento como todo mago de qualquer RPG que você vai ver na sua vida. Clichezão, by the way. Ela foi dublada pela Fernanda Bulara, conhecida pela dublagem da Capitã Marvel no cinema, sim, eu não acreditei, a Lara Croft nos jogos da franquia Tomb Raider, a Jinx no League of Legends e entre outros. A voz dela fica bem diferente dependendo do personagem que ela faz, mas a voz da Armie é bem parecida com a da Jinx do LoL. E é muito fofo, olha isso aqui, cara. Isso foi quase perigoso. Chão de meteoro! A terceira é a Lyri, ela é uma elfa vinda da ilha de Eriwell. Ela é a mais calminha do grupo das três principais e normalmente era responsável por acalmar brigas entre a Elésis e a Armie. Por ela ser uma elfa, ela era bastante ligada com a natureza. Basicamente, ela era a certinha do grupo das três principais e ela foi enviada para participar da Grand Chase como uma forma de apoio de Eriwell. Ela foi dublada pela Tatiana Keckmeyer, que é... não sei como é que se pronuncia o nome dessa mulher, e é basicamente conhecida pelas dublagens da Sakura de Naruto, a Shinobu de Demon Slayer e a Nami de One Piece de novo, só que dessa vez na dublagem da Netflix. O próximo personagem da nossa história é o Les. Pouco se sabe sobre o passado e a idade dele, porque por muitos anos o corpo dele foi usado como receptáculo para a casa e age, que era uma bruxa que possuía o corpo dele para usar das habilidades do garoto. Depois de se libertar do controle da bruxa, graças à Grand Chase, o Les se junta ao grupo, e passa a ter como inimigo qualquer ser que queira usar inocentes para fins malignos. Mesmo Sam, o Les sempre soube que continuaria tendo que combater a escuridão dentro de si, até porque ele tem meio que um poder trevoso. E uma curiosidade sobre ele é que ele é um mestiço, meio humano, meio raros, que é uma raça de demônios no submundo, tendo como seu pai um caçador de recompensas dos raros e sua mãe humana. E provavelmente por isso é que ele era um receptáculo ótimo para a casa e age. Ele, sem dúvida, é um dos, se não o personagem mais rápido do jogo, e é extremamente focado em mobilidade e ataques rápidos. Enfim, o Les é dublado pelo Alfredo Rolo, que é uma lenda da dublagem, conhecida por personagens como Vegeta de Dragon Ball, o Brock de Pokémon, e o Lucifer na série da Netflix, ou seja, o cara é bom. Falando agora do Ronan, ele é descendente dos Eurudon, que era uma família lendária de espadachins arcanos de Kanaban, e por causa disso ele servia a guarda real de Kanaban. Ele sempre foi um guerreiro com fortes ideais de justiça, o herói perfeito em questão de caráter, puro de coração, justo, valente, essas paradas de história de cavaleiro clichê que você vê em tudo que é filme. A casa e age também tentou se apoderar do corpo do Ronan, porém ele conseguiu resistir e expulsar ela. O cara é brabo, vai vendo. Depois desse acontecimento, o Ronan se junta a Grand Chase com o objetivo de derrotar a casa e age por considerar ela uma ameaça muito grande. Basicamente ele se juntou ao bando por um objetivo em comum. O Ronan é um battle mage, um guerreiro que usa de magia. E ele é dublado pelo Wendell Bezerra, e eu não tenho o que dizer do cara, né? Goku, Bob Esponja, Lee Sin, LOL, enfim, infinitos personagens. O cara é um mestre da dublagem muito conhecido. Inclusive dá até pra fazer um do Goku e Vegeta com os amigos pegando o Ronan em laser. Bem da hora, faz o teste. Falando do Ryan, ao contrário do que muitos pensam, ele é um elfo e não um druida que cresceu na floresta junto com os animais até ser adotado por um druida, que acabou colocando ele na ordem dos druidas. Certo dia, os monstros da casa e age atacaram a ordem e destruíram vários locais sagrados na floresta. E aí ele acabou se unindo a Grand Chase como agradecimento por terem salvo ele na floresta desses monstros. É uma história bem curtinha do Ryan, não tem muito o que se dizer. E a dublagem dele é feita pelo Ulisses Bezerra. Eu não consigo lembrar de nenhum outro personagem melhor que o Shun de Cavaleiros do Zodíaco pra falar dele. Indo pra M, a popstar do game, vulgo a personagem mais aleatória do jogo inteiro. Sério, o game é um RPG. Cheio dos personagens com espada, lança, faca, magia. E do nada, chegou a menina com poder musical. Tipo, Kog, tá fumando alguma coisa? Ela era basicamente a menininha mimada que cresceu na ordem prateava que veneravam os deuses de Xenia e sempre sonhou com a fama. Basicamente, ela se tornou uma estrela na Terra de Prata e é só isso. Que história tosqueira, né? Enfim, nada contra. Ela foi dublada pela Márcia Regina e, dentre todos os personagens dela, o que mais me vem à cabeça é a Misty de Pokémon. Ou seja, a voz da M é simplesmente irritante. Mas dá pra relevar, vai. Dá pra relevar. Falando do Jin agora, o corajoso lutador das Terras de Prata. Desde cedo, já treinava pra entrar na ordem dos Cavaleiros de Prata e era considerado o melhor aluno do Mestre Tairin. Guardem esse o melhor aluno de Tairin na cabeça. Porém, um grande mal caiu sobre o lugar e dizimou a ordem. E como último sobrevivente, ele busca restaurar a honra da ordem e se junta a Grand Chase pra enfrentar o mal que destruiu o lugar. Ele é um lutador de artes marciais, boneco porradeiro e muito rápido, e não tem muito o que se dizer sobre ele. A história dele também é bem curta. O Jin foi dublado pelo Fábio Lucindo, que também deu a voz pro Kuririn em Dragon Ball, o Ash de Pokémon, Kiba em Naruto, Ichigo de Bleach e por aí vai. É outro cara que é brabo. Maluco é brabo. Agora indo pro Siegarte, o queridinho de muita gente, vulgo boneco que todo mundo sempre escolhe e que é o mais famosinho de todos, era um herói de Vermessia há 600 anos atrás. Ele era tão rápido e forte que conseguia sozinho combater exércitos e devastar montanhas inteiras num piscar de olhos. Os feitos heróicos dele chegaram a dar ele o título de maior herói de Vermessia e dizem que ele morreu ao lutar e aprisionar a Rainha das Trevas. Porém, a Grand Chase encontrou ele em Xenia, como se ainda fosse jovem. O Siegarte é imortal e se tornou uma espécie de avatar dos deuses de Xenia, tendo mais de 600 anos. E um detalhe interessante é que Siegarte é o sobrenome do personagem. O nome verdadeiro dele é Erknard, também com o nome desse até eu preferia ser chamado pelo sobrenome, enfim. Esse sobrenome é da família da Elézis, tanto que o nome completo dela é Elézis Siegarte, o que faz do Sieg uma espécie de tataratataratataravô dela. Basicamente, ele é o personagem mais fodão do jogo, em questão de lore. E foi dublado pelo Marcelo Campos, outra lenda que dublou o Yugi de Yu-Gi-Oh, o Mu de Cavaleiros do Zodíaco e o Edward de Full Metal. O cara é foda que nem os personagens, né, cara? Agora, pra Mari, ela é uma personagem misteriosa encontrada pela Grand Chase em Xenia. Ela não se lembra do seu passado e sempre se mostra fria e sem emoções. Por causa disso, ela é bem inexpressiva e a sua maior motivação é a busca por conhecimento. Talvez por não se lembrar do seu passado, ela sempre tenta explicar as coisas com caráter mais científico e por causa do seu conhecimento, ela consegue fundir magia e tecnologia, o que faz dela a última sobrevivente de Kaonat, que era o reino mais tecnológico de Vermécia, antes de ser destruído em uma guerra contra os Asmodianos. Uma característica bem notável são os olhos heterocromáticos, sendo um vermelho e um azul. É bem louco o design desse personagem. Ela foi dublada pela Jussara Marques, dubladora da TAN de Dragon Ball GT, a Tenten de Naruto e a Jet do jogo Valorant. Falando um pouco do Jiu, ele é um Asmodiano, uma raça de demônios habitantes da dimensão de Helios. Essa era uma dimensão dominada por esses demônios. Essa dimensão foi selada pelos humanos depois de uma guerra contra os Asmodianos, no caso foi o reino de Kaonat contra os Asmodianos, que foram derrotados pelo povo hoje extinto de Kaonat. Durante essa guerra, o Jiu foi enviado para observar, porém, com a derrota dos Asmodianos, logo depois da sua chegada, a dimensão dele foi selada e ele ficou preso no mundo humano. Detalhe que o Jiu pertencia a uma tribo de Asmodianos que era contra essa guerra, ou seja, ele era meio que bonzinho, e ele é um personagem no qual você não consegue julgar o caráter e nem os valores do Jiu, porque os Asmodianos têm muita diferença entre valores e moral, o que faz ele parecer meio egoísta, arrogante, ou às vezes com métodos até meio duvidosos e selvagens. Porém, hoje, ele vigia os portais dimensionais para que eles continuem selados, assim evitando uma nova guerra entre os Asmodianos e os humanos. Ele foi dublado pelo Hermes Baroli, que, na minha visão, sempre vai ser o Seiya de Pegasus. Eu espero até hoje de o mandar o meteoro. E vamos para o Zero. Ele é um personagem reservado que não se expressa por si mesmo. Isso porque ele sempre tem ao lado dele a espada Grandark, uma espada viva, que não só tem vida, como também tem uma personalidade. Parte do passado do Zero é misterioso, até porque ele nunca fala sobre isso. É bem estranho o fato de que ele conhece golpes da família Seghart, e ele também não é um humano, vindo da dimensão de Helios, a mesma do Jiu. Ele não tem propósito ou objetivo nenhum, além do que é imposto para ele, pela sua espada, que, no caso, a Grandark só deseja derrotar a espada Eclipse, empunhada por outro Asmodiano muito poderoso, chamado Duel. O dublador dele é o Silvio Giraldi, dublador do Envy de Full Metal, Iruka de Naruto, Shanks de One Piece, o Seishomaru de Inuyasha, e uma caralhada de personagem de Pokémon. Sério, olha isso aqui, cara. A próxima é a Rei, e senta que essa história é longa. Ela é uma Asmodiana, também amiga de infância do Jiu, e pertence a uma das famílias mais ricas e prestigiadas dentre os Asmodianos. Sempre sofisticada e culta, ela herdou os poderes da sua família, e era uma prodígio nas artes mágicas, inclusive possuindo uma habilidade super especial de conseguir invocar criaturas das trevas que obedeciam ela. Ela sempre está acompanhada do mordomo James, que faz tudo o que ela pede, e sempre foi uma pessoa snob convencida devido aos elogios que ela recebia quando criança. Ela é basicamente mimada, em resumo. Porém, nem tudo são flores. A Rei tinha nascido com uma doença, e só a família dela sabia disso. Essa doença não dava muitos anos de vida pra garota, lembrando que por ela ser uma Asmodiana, garota deve ser tipo 200 anos de idade, saca? Na mesma época em que a guerra mágica entre Kalnath e os Asmodianos acontecia, ela estava quase à beira da morte. Porém, o seu pai, tentando salvar sua filha, utiliza um ritual proibido, utilizando contas demoníacas. E pra isso funcionar, outra vida deveria ser sacrificada pra que ela sobrevivesse. Nesse momento, na guerra contra Kalnath, o líder do exército Asmodiano, Duel, caiu numa armadilha. Porém, foi salvo por sua amada, uma outra Asmodiana, chamada Edna. E ela também, assim como ele, é uma espadachim lendária. Nesse processo, a Edna morreu, e o espírito dela acabou sendo capturado pelas contas e fornecendo energia pro ritual da Rei, trazendo a garota de volta à vida, agora com o espírito das duas fundidas em um só. Com isso, a garota, apesar de não gostar de confrontos físicos, ela adorava assistir lutas por causa do espírito da espadachim da Edna. E assim, ela se tornou a personagem que é hoje. Eu assumo com essa história que a Rei é forte pra cacete. Ela foi dublada pela Isabel de Sá, e em relação ao anime, as únicas dublagens que me vem à cabeça é a Jessie de Pokémon, da equipe Rocket, quem não lembra, e a Marim de Cavaleiros do Zodíaco. Já o Lupus tem uma história bem mediana, em questão de tamanho. Ele é da raça dos Raros, uma espécie de demônio nativa do submundo. Esse submundo é conhecido como Hades. E é pra lá que vão as almas de quem morre. As almas más passam a eternidade presa se arrependendo dos seus pecados, enquanto as boas vivem livremente no submundo esperando pela reencarnação. O Lupus é nativo do submundo. Seu pai era um caçador de recompensa responsável por deter espíritos sombrios que tentavam escapar de lá. Lupus tinha seu pai como o maior herói, se espelhava nele em tudo que fazia. Contanto, essa admiração foi destruída no momento em que o seu pai, por vontade própria, abandonou Hades e ele mesmo por vontade própria pra ficar com uma humana. Inclusive, é daí que provavelmente surge o Les, que é meio-irmão dele, tendo o mesmo pai. E a diferença é que o Les é mestiço e o Lupus é de raça pura. Depois desse acontecimento, o Lupus cresceu cínico, incapaz de confiar em ninguém e, portanto, nunca acreditando em amizade, detestando com que outros se aproximassem dele, preferindo fazer tudo sozinho. Com o pensamento de que o único em que ele podia confiar era em si mesmo. Inclusive, muitos passaram a considerar ele egoísta por causa disso. E com isso, a gente conclui que o pai do Lupus é o pai que saiu pra comprar cigarro. Dá apenas. Ele foi dublado pelo Cristiano Torreão, o mesmo dublador do Riei, de Yu Hakusho, e o Jarvan IV, de League of Legends. Também são os únicos dois personagens que eu consegui me lembrar. A próxima é a Lin. E pra falar dela, a gente vai contar uma historinha divina aqui. Reza a lenda que há muito tempo atrás existiam quatro deusas principais. Ernazes, a deusa da guerra e da coragem. Lisnar, a deusa da afeição e dos espíritos. Armênias, a deusa da sabedoria e da harmonia. E, finalmente, Agnésia, a deusa da vida e da pureza. Agnésia, com o tempo, passou a ser esquecida pelos mortais e abdicando-o do seu posto como divindade. Isso aconteceu depois de ela ter tido uma batalha contra uma criatura mágica ancestral, feita de maldade pura. Essa criatura crescia fora da visão das deusas e ameaçava destruir tudo que era bom no mundo. Porém, Agnésia, utilizando de uma magia proibida, acabou selando esse mal dentro de si, quase matando ela no processo. Só que ela era uma deusa, né? E conjurou um feitiço de ressurreição eterna nela mesma. Esse feitiço fazia com que ela reencarnasse pra sempre, mantendo com ela o selo dessa criatura pra garantir que ela nunca mais seria solta. Já a Lin é a reencarnação atual da Agnésia, nascida num vilarejo. Não é dito qual vilarejo e de que continente é e afins, mas o que importa é que, aos 15 anos, a Vila da Garota foi atacada por uma tribo demoníaca e ela foi a única sobrevivente. Com isso, ela parte pra uma viagem que, em um certo momento, colocou ela no caminho da Grand Chase e, basicamente, essa é a história de como ela entrou pra Grand Chase. Ela foi dublada pela Letícia Quinto e, pra mim, ela sempre vai ser a Saori de Cavaleiros do Zodíaco. Coincidência, as duas personagens serem deusas? Acho que não. Mas, enfim. Agora, o Azin, cara. Vulgo, um personagem filho da puta do jogo. Ele é um personagem misterioso, vingativo e com sede de poder. É a combinação perfeita pra aquele cara que apunhala os outros pelas costas. Azin herdou seu nome do mestre Azin Tairin, que era um guerreiro mestre dos Cavaleiros de Prata, que foi salvo pelo Azin, dessa vez Azin mesmo, o personagem que a gente conhece, e, como gratidão, o grão-mestre resolveu treinar o garoto e acabou vendo nele um filho. O Azin prefere esquecer do seu passado, ele era oprimido e sem amigos. O seu mestre faleceu depois de um tempo e, com isso, depois de ouvir rumores sobre o Jin, que era considerado o melhor pupilo já treinado por Tairin, lembra? Com isso, o nosso querido Azin sai em busca da Grand Chase pra provar ser melhor que o Jin. Porém, ele é uma pessoa com sede de poder e não é confiável. Sabe aquele personagem que você sabe que se pudesse trair todo mundo só pra ganhar poder, ele faria? Então, esse é o tipo de personagem do Azin. Ele foi dublado pelo Robson Kumodi, que também deu a voz pro Sasuke em Naruto, Todoroki de Boku no Hiro, Orfeu de Lyra em Cavaleiros Zodíacos, enfim, muitos personagens. Mas eu vou perceber que, por esse histórico, ele faz uns personagens que, normalmente, não confiaria, saca? Falando agora da Howly, ela é nascida em uma ilha próxima ao continente de Vermecia, no Reino da Luz. Ela cresceu num ambiente religioso, comandado por um líder chamado Papa Constantini, e, desde cedo, ela aprendeu a valorizar a moral e as virtudes. Sempre foi uma guerreira da justiça, acreditando que essa virtude poderia, por si só, acabar com todo o mal que existe. Porém, por crescer isolada do mundo em um lugar de paz e bondade, ela acaba sendo meio ingênua e inocente. Muitas vezes, ela é teimosa com uma criança, sempre que acredita estar lutando em nome da justiça, não dando ouvidos a ninguém, exceto ao Constantino. Ela acabou entrando pro grupo dos Paladinos da Luz, que era uma força de guarda do Papa. E não tem muita história de como ela acabou parando na Grand Chase. Ela é dublada pela Flora Paulita, e de todos os trabalhos de dublagem dela, eu só consigo me lembrar da Caulifla, em Dragon Ball Super, e da Nico, no League of Legends. E a voz da Rolly é irritante pra caralho. Sério, cada hit que você leva, ela manda um Ah, não! E, mano, que ódio! Dessa dublagem. Enfim, nada contra, mas irrita. Irrita. Agora, sobre a Edel, e, sério, eu nem lembrava que esse personagem existia, é mais esquecido que o Yorick no LOL. Ela faz parte de uma das poucas famílias de cerdinho que lutavam com espadas, até porque cerdinho era reconhecida mais pela magia. Ela tinha um irmão gêmeo chamado Adel, Adel e Edel, dá pra fazer a dupla sertaneja aqui, e a Edel acabou indo no lugar do seu irmão numa guerra, isso porque o seu irmão tinha uma doença incurável. Após retornar, Edel descobre que sua família sofria com uma maldição, e ela parte em busca de salvar sua família. Basicamente, essa é a história, bem ralinha mesmo. Ela foi dublada pela Tanya Gaidardi, é Gaidardi? Não sei como é que fala o nome dessa mulher. A única personagem que me vem à cabeça dessa dubladora também é a Bulma de Dragon Ball. Fora isso, eu não conheço mais nenhum. E agora, vamos falar do vilãozão jogável do jogo, pelo menos ele era vilão até o jogo fechar. E esse também é um osmodiano chamado Vegas, porém, ao contrário do Jill, o Vegas fazia parte do grupo que queria realmente destruir Kaunath, durante a Guerra Mágica. Ele é um prodígio e tem poderes absurdos. Foi escolhido pelo próprio criador para destruir outras dimensões. Maluco é brabo. Ele saiu de Helios pela Ponte do Mundo para se vingar do Jill, que foi contra a guerra e tudo mais. Basicamente, uma relação de rivalidade. Porém, no caminho, ele encontrou um monstro devorador de almas que passou para ele uma profecia, dizendo que ele não conseguiria se vingar, pois doze discípulos iriam o destruir da mesma maneira que fizeram com Astaroth. Obviamente, ele estava falando da Grand Chase nessa frase, então o Vegas jurou que iria destruir todos eles. Porém, essa profecia veio, digamos que, meio errada, e a única pessoa que sabia sobre isso era a Amy. Só que ninguém deu ouvidos a ela. E depois que a profecia foi iniciada, eles acabaram trazendo de volta um dos vilões mais casca-grossa de Grand Chase, que é a caseagem. O Vegas é dublado pelo Charles Emanuel, o nosso eterno Ben 10, e o Ronny Wesley, de Harry Potter. É engraçado ver como o Vegas é basicamente o Ben 10 das trevas, cara. Indo agora para o último personagem, Uno. E, bem, para evitar que seus planos fossem atrapalhados pelos Highlanders, o Astaroth, que é o vilãozão mais brabo do jogo até agora, resolveu exterminar todos eles. E ele conseguiu promover esse massacre, matando todos os Highlanders, deixando somente uma poça de sangue para trás. Porém, nessa poça ainda existia a essência dos imortais Highlanders, e por causa disso, dessa poça nasceu Uno, totalmente sem rumo e sem saber por que havia nascido. Enquanto Uno vagava sem rumo, ele encontrou uma garotinha, chamada Reina, que levou ele para uma vila. E aí, todos os habitantes desse local passaram a tomar conta do Uno como se ele fosse parte da comunidade. Porém, ele havia nascido de uma tragédia que atormentava ele o tempo todo, e por causa disso, ele tinha uma sede insaciável de sangue. E por um momento, depois de ter perdido o controle, isso foi o suficiente para que ele dizimasse a vila inteira. E agora, com peso na consciência e arrependido de tudo que ele fez, ele busca se livrar dessa sede de sangue. E para isso, ele procura alguém como ele, pois só alguém assim poderia ajudar. Ele foi dublado pelo Igor Lotzegger, eu não sei se se pronuncia assim também, mesmo dublador do Deidara de Naruto Shippuden e o Uki Oha de Bleach. E com isso, concluímos os 20 personagens de Grand Chase. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, lembra de dar like, mas mete o dedo nesse like, porque deu trabalho pra caralho, o resumo e essa história de todo mundo. Você não tem noção do tamanho do script que eu escrevi para fazer isso aqui. E também se inscreve no canal para não perder os vídeos novos. De resto é isso, valeu, falou e fui!